Recebemos hoje, Tereza Leitão, na nossa série de entrevistas para falar das propostas emergenciais contidas no plano de reconstrução e transformação do Brasil. E a Tereza Leitão, como sabemos, é especialista em educação e é sobre essa área que ela vai falar com a gente. Seja bem-vinda, Tereza. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Isaías. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Vamos começar falando sobre voltas às aulas no meio da pandemia. A pandemia está aí, inclusive, num estágio pior, mais grave do que em outros momentos anteriores. Parece haver um consenso entre educadores de que não é hora de voltar, porque isso vai colocar a vida de crianças, professores e familiares em risco. E por que que se insiste na volta às aulas? E o que deveria ser feito em lugar de uma simples volta às aulas? E aí eu já incluo algumas perguntas. Primeira, o que pode ser feito de diferente? E se nos governos democrático-populares, como PT, PC do B, alguma experiência diferente da pura e simples volta às aulas está ocorrendo? Então, nós estamos com as aulas suspensas desde março, abril do ano passado, quando começou a se evidenciar todo o processo da Covid-19. As escolas foram pegas de surpresa, sem sombra de dúvidas, como o Brasil, como um todo. E ao lado dessa surpresa, o desgoverno total, falta de um gerenciamento de como cuidar das pessoas, a briga política que se estabeleceu entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. Isso deixou as escolas, durante um mês, praticamente, em busca de uma alternativa. A alternativa que surgiu foi a implantação das chamadas aulas remotas, de várias formas. Ou por televisões, quando havia um canal disponível das casas legislativas ou do próprio governo do Estado, mas, através do sistema também, Zoom, que foi muito aplicado, do Google Meet, que também foi muito aplicado, todos precisando de um equipamento e de uma rede de internet. E de um professor formado, capacitado, para usar esses instrumentos. E aí se verificou um grande desafio. A maioria, eu diria que quase a totalidade, abraçou esse desafio por uma responsabilidade pedagógica, que é muito própria da nossa categoria, é muito própria do magistério. E com o objetivo de quê? Com o objetivo de manter o vínculo afetivo com os estudantes. Esse foi o principal objetivo. Porque é difícil se substituir uma aula presencial por uma aula remota, sem a devida preparação. A educação à distância, ela é regulamentada, ela existe, mas não é para todo mundo, não é para todos os níveis de ensino, não é para todos os componentes curriculares, é mais em nível superior, e ela tem uma forma prevista em lei de acontecer. Não foi isto que foi vivenciado, nem podia ser isso a ser vivenciado. Então, foi uma substituição das aulas presenciais pelas aulas remotas, com essas duas dificuldades principais. A falta de equipagem e de acesso à internet, e a dificuldade dos professores estarem prontos, preparados para isso. Fizeram das tripas de coração, como se diz. E deram conta muito, movidos por esse sentimento de responsabilidade, de afetuosidade, de manter esse vínculo, senão nós tínhamos perdido mais estudantes do que nós perdemos. Esse também é um saldo negativo demais da Covid, porque o abandono escolar é imenso, no mundo inteiro, e no Brasil também. Então, voltar ou não voltar agora é um grande problema. A pressão é grande para que se volte, a pressão da rede privada maior ainda, e muitas escolas particulares estão voltando. Argumentam elas que têm condições físicas adequadas, porque têm salas maiores, têm salas arejadas, podem dispor de álcool gel, de equipamento de proteção. Então, isso é mais ou menos realidade, porque têm escolas públicas também muito bem equipadas, muito bem estruturadas. Esse não é o único problema, essa é uma das exigências de voltar. Mas a exigência principal de voltar, a meu ver, é a vacina para os trabalhadores em educação, porque a escola é um ambiente de alto risco de contaminação, já aprovado e comprovado por pesquisas. O estudante que chega, seja que idade ele tenha, ele vem de um espaço coletivo, que é a sua casa. Muitas vezes a casa tem um cômodo ou dois, onde vivem quatro, cinco, seis, sete, oito, dez pessoas, de todas as idades. Às vezes ele vem a pé, mas às vezes ele vem de transporte público, e é um dos vetores de mais risco da contaminação e que está sendo mais negligenciado pelo poder público. Via de regra, os ônibus e metrôs são cheios, lotados. Aí esse estudante chega na escola, mesmo que lave a mão com álcool gel, mesmo que seja obrigado a usar máscara, mesmo que haja um distanciamento entre as bancas, as carteiras escolares, tem um professor que também vem com sua carga de casa, ou de ônibus, ou a pé, ou de carro, que tem sua família. E aquela relação ali, por mais que se diga que não é para se tocar, é muito difícil controlar, é muito difícil. Muito, muito mesmo, porque é natural do adolescente, é natural da criança, seis meses, oito meses, nove meses sem se ver. Então, o que o movimento da educação está exigindo, há um apelo muito grande dos sindicatos, dos secretários, dos governos, de secretarias de educação, é que os educadores entrem na lista de prioridade. Entrem nessa lista de prioridade para não haver essa contaminação. Estão, né? Não estão, não estão. Entraram outras categorias, acredito que a saúde realmente tinha que ser o que está sendo, os idosos, mas há alguns municípios, nossos, do PT, por exemplo, imunizando coveiros, que é uma iniciativa importante. Mas, para a educação, ainda não houve, há muita reivindicação, mas ainda não houve o retorno. E a educação lida com vidas também. Não vidas, de milhões, de milhões de estudantes, milhões de professores, de servidores da educação, de merendeiras, de auxiliares de serviços gerais, de porteiros, é um contato muito direto. Por isso que a gente acha que não é hora ainda de voltar. Mas há exercícios para a volta. O que está se instaurando, então, para essa... Há alternativas, quando você fala... Há alternativas. Há alternativas. Primeiro, a gente deu esse prazo todinho de nove meses para que os governos montassem seus sistemas de aulas remotas. Dotassem todos os professores de material e de acesso à internet. Isso não foi 100% ainda atendido. Ah, porque todos os estudantes hoje, todo mundo hoje, tem um celular. Sim, tem um celular para passar um zap, para fazer uma ligação, não é a mesma coisa que ter um aparelho, um iPhone 5, 6, 7, que tem acesso à internet. Isso não é a realidade da classe popular do nosso país. Não é. E mesmo o tamanho da tela, ele não é adequado para você. O tamanho da tela também não é adequado. Fora o ambiente, houve uma determinada, uma verdadeira invasão de privacidade, Isaías. Então, os professores também têm seus limites financeiros pelos seus limites estruturais, pelos próprios salários que ganham. E não são todos os professores que têm condição de ter um escritório na sua casa para dar suas aulas no reservado de um escritório. A gente via muitos professores adaptando um cantinho na sua sala de jantar, adaptando um cantinho na sua cozinha, botando uma cadeira em cima de uma mesa para botar o computador em cima da cadeira para a tela ficar num espaço compatível para o professor dar aula em pé. A maioria de nós dá aula em pé e se viu obrigada a dar aula sentado para poder ficar... São coisas pequenas para os outros, mas que, na prática pedagógica, elas têm uma relevância. Então, todo esse ano passado foi um período de muita adaptação a essa nova realidade. a parte do instrumental, nós demos uma prioridade, mas não foi totalmente atingida, como também instalar a banda larga nas escolas. O professor podia até ir para a escola sozinho. Bom, não tem um ambiente em casa, eu vou para a escola e eu ocupo a biblioteca da minha escola. Mas, às vezes, a própria escola não tem essa condição. Por que estou dizendo isso? A transição digital é uma realidade. A gente vai precisar dela, na pandemia e fora da pandemia, superando a pandemia, passando esse momento, é uma realidade que a educação tem que olhar. Tem que olhar estrategicamente e tem que olhar na perspectiva da inclusão e não de promover mais inclusão social por conta disto. Então, o que está sendo feito nesse aspecto é sim se tentar um modelo híbrido, onde a gente pode ter dois dias na semana, um dia na semana, de aula presencial, limitando os alunos por sala de aula e, portanto, vai ter que haver um rodízio. A escola não pode estar ocupada ao mesmo tempo por todos os estudantes, vai ter que ter um rodízio. e, nos outros dias, se permanecer com a aula remota. Isso porque nós estamos verificando que a pandemia foi responsável por uma grande exclusão, um grande abandono escolar. Além do processo de aprendizagem ter sido mais lento e foi mais lento, muitos conteúdos deixaram de ser acessados, muitas experiências. as escolas vão precisar também, dentro do que pode ser feito, ter uma nova organização curricular. Nessas aulas híbridas, a gente defende que o retorno ele tenha como primeiro ponto um processo de acolhimento. Um processo de acolhimento que considere que os estudantes e os professores vão voltar para a escola enlutados, com perdas. É muito difícil você ter uma família hoje com mais de 200 mil mortos no Brasil que não tem alguém que se contaminou, que ficou com sequela ou alguém que morreu. É muito difícil um estudante, um professor, pelo menos não conhecer alguém que foi vítima da Covid. Esse luto que está sendo tratado com tanto desprezo pelo governo federal, ele está mexendo com as pessoas. E como a educação e o processo de ensino-aprendizagem tem muita subjetividade envolvida, tem muitos afetos e desafetos, tem muitas inquietudes, tem muitas certezas, muitas incertezas, é uma carga de subjetividade tão grande que se as gestões não tratarem desse acolhimento, vão espantar, vai ter desistência. professores estão inclusive adoecidos. O nível de estresse e comprometimento da saúde mental também é um fato dado. Então, é preciso que esse acolhimento trate essa experiência para poder a gente tentar dar a ela uma conotação de novas aprendizagens para a vida e para a escola. o que é o novo normal? É a gente continuar do mesmo jeito que a gente era antes? Não, porque aquele normal também não era bem legal, não é? Em termos das nossas relações sociais. Então, esse novo normal é um grande desafio e a educação, para mim, é quem tem que problematizar. Então, é um processo de acolhimento, os conteúdos vão ter que ser revistos no sentido de priorizar. Há como você fazer, por exemplo, uma excelente abordagem interdisciplinar tendo como foco a pandemia da COVID. Você pode trabalhar geopolítica, economia, língua portuguesa, geografia, sociologia, matemática, física, química, biologia, tudo com esse foco. Eu defendo que as escolas se organizam. Essa realidade estão presentes. Oi? Discutindo a partir dessa realidade estão presentes. Exato, porque essa realidade, até para os negacionistas, essa realidade toca. Olha, isso nós falou da silência. Deixa eu te perguntar, esse sistema híbrido, ele pode começar antes mesmo da vacina ou não? Até para o sistema híbrido é necessário primeiro a vacinação. Eu defendo que sim, que primeiro se tem a vacina. Não sei se a gente vai ter força política suficiente para evitar que as redes privadas comecem, as redes particulares. Os governos estaduais, que geralmente começariam no dia primeiro de fevereiro, estão jogando isto para meados de fevereiro ou dez de fevereiro, para tentar fazer antes um processo de reunião pedagógica com os professores. E a gente está orientando os professores, através, inclusive, das entidades sindicais, que problematizem a questão da vacina. O PT está lançando uma campanha, vacina já. Hoje de manhã eu participei de uma reunião com a Secretaria Nacional Institucional, a SNAI, envolvendo o setorial de saúde, envolvendo os NAP de saúde, para ver se a gente problematiza mais, porque, politicamente, Bolsonaro não quer vacinar o povo. Ele está ganhando com a vacina, porque ele está problematizando a disputa entre os negacionistas e os defensores da ciência. Então, o que ele diz, o gado gosta. Então, tem essa questão também. Então, pode funcionar esse sistema híbrido. É melhor o sistema híbrido do que o sistema regular, com todo mundo na sala, claro. Mas, ele precisa ter esses dois focos. A segurança sanitária, que tem um intermediário da máscara, das EPIs, do álcool gel, da redução de alunos em sala, mas a segurança 100% é a vacina, e uma nova organização curricular, que envolve essa questão que eu te falei, que conteúdos são significativos nesse momento, né? E os ciclos, porque você começou me dizendo, ano passado foi um ano perdido, entre aspas, e foi. Não foi, a gente já sabe que houve lacunas curriculares grandes. Uma criança que estava em alfabetização, ela vai ter que recomeçar, recomeçar, porque, a não ser que ela seja muito inteligente em casa, e a mãe ajuda, e o pai ajuda, e ela deu o estalo, mas não são tantos casos assim, que a criança consegue se alfabetizar sem um estímulo pedagógico, né? Então, isso, as perdas do ano passado, se estima que pedagogicamente serão dois, três anos para uma recuperação total. Então, a maioria dos estados não considera, então, o próximo ano como um ano para ser reprovado. Não é que tenha havido uma aprovação automática, é que vai haver uma avaliação diagnóstica. 2021, não pode ter avaliação censitária, ninguém pode ser reprovado porque não alcançou a nota sete ou oito ou nove, dependendo do sistema. Vai ser uma avaliação diagnóstica para se verificar o que foi que ficou apreendido de todo esse processo. Eu apelo muito para que se considere a subjetividade e os processos de aprendizagem, o que é viver numa pandemia, o que é ficar em isolamento, o que é ficar em distanciamento sanitário, no cubículo, um por cima do outro, faltando água, tendo que trabalhar num transporte superlotado, o medo, a segurança, e fora aqueles também desavisados que fazem as aglomerações. Então, aprendizagem a ser concluído em 21. Lá para meados de junho, por aí, se conclui o ciclo 20-21. 21 se inicia o seu próprio ciclo de aprendizagem. 21-22. E de acordo com esse andamento, com a recuperação de tempos e espaços dos currículos, com o retorno, a gente vai ter que buscar aluno em casa, tem situações que a gente vai ter que buscar os alunos, fazer um processo de retomada, aí depois disso se conclui o ciclo 22. E eu espero que isso tudo sirva de um grande aprendizado. Beleza. para esse novo normal. Isso é o que você chama de sistema? Isso é o que a gente defende como emergencial, que está, inclusive, no nosso texto do plano. E que está em exercício em algumas gestões do PT e gestões também que não são do PT. Temos um grande dificultador que se chama MEC. Não há nenhum estímulo do MEC para as redes e para os sistemas. Nenhum, nenhum, nenhum ministro é ausente. também é até bom quando ele fala de besteira. E aí a articulação dos secretários estaduais de educação que se dá através do CONCED, que é o Conselho de Secretários, e da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, é que estão fazendo essas trocas. Como é que está a correlação de forças entre os secretários estaduais? Existe um consenso em torno do sistema... Olha, eu diria que não é muito favorável a nós. Nós só temos quatro governos, mas tem uma certa unidade nessa leitura de que algo precisa ser feito. Na leitura de que houve perdas curriculares, na leitura de que a escola é um espaço de muita contaminação, na leitura de que faltam equipamentos, dessa desigualdade entre escola pública e escola particular, a desigualdade que a gente viu agora na pandemia foi muito de condições de acesso. Para os alunos da escola privada, e muitas implantaram o sistema remoto, não houve problema, todos tinham seu laptopzinho, seu computadorzinho, seu notebook, não houve problemas de trabalhar remotamente, até mesmo se o pai e a mãe trabalhassem, cada um tem o seu equipamento. Não foi de abordagem pedagógica propriamente, foi de condições materiais mesmo. Isso significa, porque, Tereza, quando se fala dessa desigualdade que é evidente entre os alunos das escolas privadas, lembrando que nem toda escola privada é um primor, não é? Exato, é verdade. Mas existe essa ideia de que isso seria mais uma evidência da inferioridade do ensino público, do sistema público. O que você acha disso? Mas não é nem inferioridade, eu digo assim, que é de limites de materiais, porque as melhores experiências pedagógicas estão na escola pública. Qualquer tese de mestrado ou de doutorado das melhores universidades do país tem como campo de estudo a escola pública. Eu fui coordenadora pedagógica durante sete anos de uma escola de formação de professores, o Instituto de Educação de Pernambuco, que era campo de estágio da Universidade Federal, do curso de pedagogia. Era tanta gente que vinha lá para saber como é que a gente trabalhava, o que era que a gente fazia, como era que a gente coordenava estágio e tal, e de outras universidades vinham também para fazer as pesquisas ou de seu TCC ou até de seu mestrado ou doutorado, que eu comecei a exigir, olha, eu respondo qualquer questionário, eu abro minha sala de aula para quem quiser, agora, depois, dê um resultado para a gente, diga o que foi que vocês avaliaram da gente, o que é que vocês propõem para a gente fazer, a gente tem uma escola pública, é evidente que a gente não vai fechar as portas para nenhuma universidade, mas o que a gente está fazendo, é bom, é ruim? isso vai servir para você desenvolver o seu pensamento pedagógico, porque é realmente nesse chão onde a escola, a escola privada, como você disse, com raras exceções, ela tem que entregar um produto e esse produto é aprovação no vestibular, o Enem foi uma tentativa de alterar um pouco a meritocracia, de abrir mais as vias de acesso, evidentemente que foi, mas o que foi que as escolas privadas começaram a fazer? Pegava o programa do Enem de um ano anterior e aplicava como plano de estudo do ano seguinte, então, as escolas, os cursinhos passaram, então, a se especializar em aprovação no Enem, nota alta no Enem, a escola pública não faz isso, ela consegue aprovar no Enem, mas ela consegue mais com todas as limitações que ela tem que a desenvolver determinado nível de processo, porque o foco é outro, a escola privada tem que dar satisfação a quem paga, não é isso? E o pai que paga, se for uma escola conservadora, liberal, naquela linha do resultado, ele cobra mesmo, tem escolas e experiências muito abertas, eu tenho dois netos, eles estudam na escola privada alternativa, ficaram em aula remota, uma reação totalmente diferente, minha neta é adolescente, está com 13 anos, ela faz, amei, mas às vezes eu fecho a tela, quando eu estou de Lundum, chateada, eu fecho a tela, o menino foi luta, ele tem oito, luta nas primeiras aulas, aí, em um determinado momento, ele disse, eu estou adorando, a minha professora foi a revelação da pandemia, eu nem gostava muito dela, ela agora foi a revelação, foi o que eles fizeram, no final do ano, eles abriram uma aula presencial para cada turma, para fechar o ciclo, com todos os cuidados, eles estão relatando, você morre de rir, foi um, um, um acontecimento, foi um acontecimento, né, aí deram férias, e agora vão retornar no sistema híbrido, mas é uma escola cooperativa, né, não tem, não visa o lucro, mas as escolas que têm essa relação e o professor tem que entregar um produto, né, elas, de fato, têm que ter essa condição material, a desigualdade que eu vejo não é, não é de, não é de, de qualidade de professor, não é, até porque muitos são das duas redes, não é de qualidade de professor, não é de proposta pedagógica, as experiências mais ousadas existem nas escolas públicas, né, não é que não existam na escola privada, existem também, né, é de, primeiro, é do, do que antigamente a gente chamava de currículo oculto, né, antigamente, hoje não tem outro nome, que são as oportunidades que o aluno de classe mais elevada tem das atividades extraescolares que enriquecem o currículo, tem aula de inglês fora da escola, tem aula de computação fora da escola, tem aula de artes fora da escola, tem esportes fora da escola, então, quando ele vem para a escola, ele já traz essa carga toda, o aluno da rede pública não tem, para muitos, o único equipamento cultural é a escola, então, a escola tem que prover tudo, tudo, então, o nosso tempo, ele é mais rico, mais desafiador, mas também ele recebe muito mais demandas, então, eu acho que existe desigualdade social, que impacta, evidentemente, nas formas, não é, educacionais. Tereza, muito ótima essa explicação que você deu, adorei, a gente está caminhando para o final, eu queria perguntar para você, qual a mensagem que você deixa para as mães e os pais de alunos, especialmente da escola pública, se vencer, se prevalecer a ideia do sistema híbrido e do sistema de ciclos, que é esses sistemas que o PT e os partidos progressistas estão defendendo, o que você diria para esses pais a partir dessa decisão, portanto, dos secretários de educação por todo o país? Primeiro é que acreditem na escola, acreditem na escola como um instrumento e um espaço de promover educação, de enriquecimento cultural e de construção de aprendizagens. Esse é o papel da escola, mediado por afetos e por relações sociais. e digo que vou dizer igual a um aluno de um áudio que rodou logo no começo da pandemia. Para mim, foi a maior declaração de amor que foi feita a um professor. Chega, me emociona quando eu me lembro. O áudio diz assim, professora, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo fazer a minha tarefa. a minha mãe, ela não consegue me ensinar. Sabe por quê, Pro? Porque a minha mãe trabalha no restaurante e ela tem mania de comida. Quem tem mania de ensinar é você, Pro. Volte logo. Quer dizer, além dele reconhecer na sua inocência, né, que professor é uma profissão, a tarefa de ensinar, a mania, como ele disse, você tem mania de ensinar. Não é qualquer um que sabe ensinar, nem a mãe que é a pessoa mais próxima, né? Então, é uma profissão e como profissão ela precisa ser respeitada com piso, com formação, com carreira e, além disso, a presença física. A presença física. Não tem tela de computador que substitua o toque, olhar, a pele, a troca, a presença física na construção da aprendizagem. Ela é fundamental porque são mensagens, não é só o conteúdo. O conteúdo é mediado, né, por mensagens, por experiências, por sensações e tudo isso você só consegue muito de perto, né? Muito de perto. Então, acho que essa mensagem, ela também traz um alento para nós, professores. Essa pandemia trouxe um alento de que nós somos essenciais, né? Nós somos, nós não somos únicos, tem muita gente ao nosso redor que nos ajuda nessa tarefa, né? A tarefa não é exclusiva, mas ela, nesse aspecto de ser professora e ser professora, ela se torna insubstituível. Espero que os governos tenham se tocado para isso, né? Pelo nível de abandono, pelas dificuldades e que quando a gente volte, a gente venha para uma escola também que valorize mais isto, né? E valorize, inclusive, também a relação com as famílias. As famílias foram muito abaladas também. Não deve ter sido fácil para uma mãe estar lavando prato, estar varrendo casa, estar tendo que comprar o pão e o menino me deu o celular, que é a minha vez agora, é a minha aula e a professora está dando aula e teve casos assim, passa o marido por trás, somente de bermuda sem camisa e o menino vem e puxa, quer dizer, essa relação escola-família, que sempre foi uma coisa muito polêmica e muitas vezes mal resolvida, é outra coisa também que eu acho que a pandemia nos ajuda a olhar de forma diferente. Beleza. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui para essa entrevista, pelas informações que você trouxe, as avaliações, também, os símbolos e as imagens às quais você recorreu para explicar algumas das ideias que você defendeu aqui, muito bacana, muito obrigado. Eu que agradeço, você que conduziu muito bem. Obrigado, olha, então espero vê-la em breve, todos vacinados pelo SUS, sem esse negócio que está furando fila. Não, vacina só pelo SUS. E vou torcer para que haja realmente uma força política suficiente para que o sistema híbrido e o sistema de ciclos prevaleça aí nessa volta às aulas e que não seja agora, seja após a vacinação. Ok? Tá bom, Isaías. Um abraço, viu? Prazer. Prazer, tchau. Tchau.